Tchim 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 T Tanto um latindo como o meu coração Já lhe gostou quando o rico ritmo bailou E soltando o braço acabou A arrebatadora morena, 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 morena Já lhe gostou 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 Quando o rico ritmo bailou E soltando o braço acabou A arrebatadora morena Chikatim, chikatim, chikatimba con fruta morena Cuti cutim Con el bonguase, tom, tom, latindo como mi corazón Mi corazón Mi corazón Cachim, cachim, chim, mico Arreca, chikatim, cachim, chim, chim, mico Aqui no la cama Obrigado.